Pior tormento é ver passar o tempo que nunca vai voltar Te dar um abraço em pensamento, não consegui me enganar Cê tá distante do pai, agora eu sei o quanto mata O abraço que a noite falta, não há dinheiro que paga Nos conflito, que se renova a cada pôr do sol Morro com que sim, tem segredos no lençol Sente sua presença com o retrato na porta Imaginar sem resposta o que cê tá fazendo agora Ironia do destino, eu que tanto sonhei com filho, homem Viu primeiro o papai por telefone, porque a sobrevivência pra longe me arrastou Longe tudo tem um preço, mesmo sem ter valor Confuso nas madrugas, assombrado por perguntas Temendo seu amanhã no desconforto da incerteza Que um dia meu filho entenda que cresceu longe do pai Porque o amor tá à venda Sou mais você Mesmo tendo tudo e todos pra escolher Sou mais você Mesmo tendo tudo e todos pra escolher Sou mais você Eu sou mais você Mesmo tendo tudo e todos pra escolher Eu sou mais você Meu pedaço vital Fundamental pro organismo Que falta pra completar meu sorriso Que me fez entender Nas madrugadas Que o orgulho é um escudo É, só que também Te mata Me apresentou Temor da morte em pesadela Acordado Te imaginando A vida sem eu do lado É quente Existem coisas que a gente só entende Quando faz, quando vive, quando sente A distância também é uma cela Porque O que adianta ter o mundo e não ter você Vou ter que te entender Você me estranhando Te pedindo um abraço Um beijo Ou dizer te amo É melhor nem pensar Como te condenar Se quando o papai não tava nas fotos Tava só no celular Sou mais você Mesmo tendo tudo e todos pra escolher Sou mais você Mesmo tendo tudo e todos pra escolher Sou mais você Eu sou mais, eu sou mais, eu sou mais você Filho, eu queria aprender, sentir você sem te ver Ser você, quando a vida te fazer sofrer Ser o abrigo pros perigos O remédio pra quando você estiver ferido Pra no fim você entender que eu sou mais você Mesmo tendo um de todos pra escolher Eu sou mais você Mesmo tendo todas as opções Papai sempre será mais você Eu te amo, eu te amo Nunca se esqueça disso Sou mais, sou mais Sou mais você